Estou, no entanto, pessoalmente convencido da necessidade de um fórum que nos permita discutir com fluidez e regularidade e orientar a atuação dos nossos países para o fortalecimento da integração em várias de suas dimensões. Julgo essencial a criação de um grupo de alto nível a ser entregado por representantes pessoais de cada presidente para dar seguimento ao trabalho de reflexão. Com base no que decidamos hoje, esse grupo terá 120 dias para apresentar um mapa do caminho para a integração da América do Sul. Senhoras e senhores, companheiros e companheiras, enquanto estivermos desunidos, não faremos da América do Sul um continente desenvolvido em todo o seu potencial. A integração deve ser o objetivo permanente de todos nós. Precisamos deixar raízes fortes para as futuras gerações. Permitir que as divergências se imponham teria um custo elevado, além de desperdiçar o mundo que já construímos conjuntamente. Quero encerrar fazendo menções a dois companheiros que trabalharam de forma incansável na nossa região. Aprendemos com o querido e saudoso Marco Aurélio Garcia, intelectual e dirigente do Partido dos Trabalhadores, falecido em 2017, que dizia, A política não é destino, mas construção humana sobre condições históricas dadas. A integração será feita no respeito à diferença, porque não há mais espaço para a homogeneidade da submissão. E concluo, parafraseando o embaixador Samuel Piero Guimarães, que foi secretário-geral do Itamaraty, precisamos nos recusar a passar mais 500 anos na periferia. As condições humanas e materiais para o nosso desenvolvimento soberano estão em nossas mãos. Muito obrigado.